Eu gostaria de compartilhar com você mais uma de nossas histórias, que as pessoas às vezes nos enviam. E uma história me chamou muita atenção de um mestre que estava discipulando um rapaz e na peregrinação dos dois, ele passou para um local e viu uma tapera, uma casa pauperma, os meninos magrelos, um homem sujo, um maltrapilho, uma pobreza, algo muito intenso, desanimador, deprimente. E este mestre então começa a conversar com o chefe daquela família e perguntar por que uma miséria é tão grande, por que as coisas fluíam daquela maneira. E ele disse, olha moço, aqui a situação é muito difícil, a única coisa que nós temos é uma vaquinha e nós sobrevivemos dessa vaca, bebemos o leite dela, um pouco do leite fazemos queijo e um pouco negociamos, então não dá para ter mais nada além disso. A única coisa que temos é essa vaca. Então depois daquela conversa, ele se despede e ao ir embora, andar uns 500 metros, o mestre vê aquela vaca, ele conseguiu ver e identificar aquela vaca daquele homem e ele diz ao seu discípulo, vendo que próximo tinha um precipício, ele diz ao seu discípulo, empurra essa vaquinha. E o discípulo falou, o que é isso mestre? Ela é o único sustento que eles têm. Ele diz, vai lá, empurra a vaquinha, mata essa vaca. E ele confuso, aquele discípulo confuso, resolveu obedecer ao mestre e foi lá, empurrou a vaca. E assim que ele empurrou, o mestre disse, agora vamos correr. E fugiram os dois. E por muitos anos, por longos anos, esse rapaz amadureceu, mas cultivou a lembrança daquele episódio. E depois da morte de seu mestre, ele agora era o mestre, peregrinando por aquelas terras anos depois, ele lembrou da história e resolveu ir ver de perto aquela situação, saber e reconhecer o mal que tinha feito. E quando ele chega, no lugar daquela tapera, havia uma mansão. Garotos agora crescidos, bem formados, certo? Um homem bem aparentado. E ele lembrou-se que era o mesmo homem, não se tratava de outra família. E ele então começou a conversar com aquele homem. E o homem disse, olha, eu lembro de sua vinda aqui há tantos anos atrás, mas só que naquele dia algo aconteceu, algo muito desafiador para nós. Sabe, assim que vocês saíram, um acidente aconteceu. A nossa vaquinha escorregou e caiu no precipício. Foi uma coisa terrível. Mas a morte de nossa vaca nos fez rever os nossos valores. E aí eu não tinha mais a vaca, tive que ir para a terra e cultivar a terra e arar. E as coisas foram dando certo e nós fomos comprando mais terras. As coisas foram se ampliando e hoje nós chegamos até aqui, certo? E ele disse, mas a sua vida mudou por causa da morte da vaca? Ele disse, certamente. Se não fosse aquela vaca ter morrido, nós estávamos naquela vida até hoje. Talvez para a sua vida mudar, uma vaca tem que morrer, algo tem que morrer, algo que deixe você, mesmo que seja numa condição boa, mas que te deixe estagnado. E o bom pode afastar você do espetacular. Deus quer que você viva coisas grandes com Ele. Que Deus te abençoe. Mate aquilo que precisa hoje, ser morto. E viva com Deus uma grande história. Que Deus te abençoe. Graça e paz.